é uma galera estão cinco aí não é muito antigo acho que 2014 tá aí ele fala o seguinte o conjunto naturais é isso é era inicialmente utilizado para facilitar a contagem a alternativa que apresenta o número natural cara olha só no natural é o zero é o zero e os positivos então olha a profissão é um gabarito letra b inteiro complexo ou não real racional e irracional natural só letra b beleza na questão aí considerada na prova é muito fácil todos fizeram a prova acertou acertaram essa questão não infelizmente não tá e a questão cara assim sem brincadeira de todas as questões que eu já vi da essa da época de ensino médio né essa é considerada a mais fácil de todas só que beleza o que conhecia conjunto numérico tá olha só questão 6 fuselando avalde fala o seguinte o conjunto a menos quatro menos três menos dois menos um zero né pode ser representado o seguinte olha só aqui eu tô vendo que nos números inteiros isso então o ar né esse esse número é esse cara que pertence aos inteiros então como aqui ó x pertence aos inteiros tal que ele começa no menos quatro então uma das maneiras de eu eu vou escrever assim o menos quatro menor é igual a x e x menor é igual a zero essa é uma das opções ou eu vou te ver se já tá assim outra maneira são x pertence aos inteiros inteiros perdão menos 5 é menor que x e x menor que 1 poderia ser assim também sem problema não pode ter as duas que as duas estão correta então lá letra a menos 4 menor só não tem que ser menor ou igual então onde tem menor ou igual os dois cabalito letra c tá dá uma olhadinha na sua folha aí cabalito letra c pode ter assim também pode ver menos 4 é maior que menos 5 e 0 e 1 e 0 é menor que 1 então tá nesse intervalo aqui vai de menos 4 até 0 esse intervalo aqui beleza então poderia passar assim também estão sete estão sete tá com um pequeno problema vamos ver qual o problema estão sete tá pra gente também ela não tava todo nela de grande valia nós não comentamos sobre números complexos ainda e apareceu aqui tá só questão 7 universidade federal do pará a sendo n z e r e r e c o conjunto numérico usuais a sinal alternativa falsa tá olha só a letra a já é falso de cara e esse símbolo aqui não sei se eu digitei errado né não eu digitação porque aqui tem duas opções falsas beleza vamos ver ó ó e contém z os naturais contém z já falamos hoje duas vezes ou mais não cara os naturais está contido em z toda vez que um conjunto for menor ou igual ele está contido tá ele não contém o z o naturais não contém z falso então acabaram a letra a vai é simples mas qual o outro problema problema tá aqui agora letra b z z pertence aos reais um conjunto relacionar conjunto com outro conjunto você não usa o símbolo pertence pertence é para elemento e conjunto tá elemento e conjunto então aqui tem uma tarefa falso aqui você poderia escrever o seguinte aqui já é falso para para tornar verdadeiro poderia ser z está contido nos reais ou né os reais contém z isso aqui seria verdade pertence falso tá lembra disso eu utilizo ali como for elemento conjunto tá só se ele fizesse uma outra representação aqui você vai ver quando eu falo em outro tipo de conjunto eu vou te dar um bizu nesse tipo de questão e sandro será que o subconjunto eu posso representar assim depende de como tiver no conjunto ele vai ter que te mostrar o conjunto aqui não tinha então aqui é falso tudo bem zero pertence complexo sim números complexo ele é o maior de tudo ele pega todos os conjuntos que você conhece até o momento é verdade e ó o que contém z assim que não é maior que z o z não está contido em que sim o z não está os inteiros não está contido nos racionais então os racionais contém z então falso então questão aí após recurso anulada pois possui duas opções corretas tá beleza vamos lá questão 8 e an ele fala o seguinte né se você tem aqui bastaria você só tem uma noção de conjunto numérico eu vou ter essa folha né essa questão de conjunto numérico é noção olha só ele fala o seguinte somando-se todos os números inteiros desde 50 inclusive então ele está incluindo o 50 e até 51 inclusive então ele está incluindo o menos 50 e o 51 ele vai de menos 50 até 51 tá é obtense olha só eu não vou escrever isso tudo então aqui eu sei que eu tenho um subconjunto dos inteiros né não tenho todos eles mas eu sei que esse aqui pertence aos inteiros poxa vou escrever assim só pra você ter uma ideia 0 1 2 reticências 49 50 e 51 olha só eu escrevi isso pra você ter uma ideia é o seguinte ele não vai somar tudo ó eu vou poder cortar o menos 50 com 50 já que eu estou somando eu vou poder cortar o 49 com o menos 49 já que eu vou somar tudo ó então o menos 48 com 48 menos 47 com mais 47 né 0 não vai influenciar o menos 1 com 1 o menos 2 com 2 sobrou quem 51 que opção tem 51 gabarito letra E gabarito processo beleza vamos pra próxima aí tchau tchau